O caso está vindo da cidade de José de Freitas. O GM Henrique está trazendo um homem considerado um dos maiores arrombadores da cidade. Para você ter uma ideia, já fez várias vítimas. E olha só, muito criativo. Às vezes, ele utiliza produtos como esse que estão aqui, ó. Pedaço de ferro que você não dá nada por ele. Mas acaba se tornando, os dois juntos, uma alavanca para romper obstáculos. E foi o que aconteceu na rodoviária de José de Freitas, não é isso? Isso. Por volta de 4 horas da manhã, nós fomos acionados aqui por populares. E um guarda noturno que ia passando no local e que fez a detenção do mesmo. Ele já tinha adentrado o terminal rodoviário, já tinha arrebentado algumas grades lá. Já tinha entrado em alguns quiosques, causando um imenso prejuízo ao patrimônio público e privado, no caso do inquilino. E quando nós chegamos lá, ele já estava detido tudo, mas a gente conseguiu aprender isso aqui também. São as ferramentas que ele usa para fazer o arrombamento das grades. Ele força as grades, dá para ele entrar. Diz que tinha ele e outro compasso, e o outro compasso conseguiu fugir. Mas ele está aqui. De acordo com o relato da polícia civil que a gente obteve, ele já é um dos maiores arrombadores da cidade. Responde a homicídios, a tentativas também de homicídios. E uma orientação que a gente já teve da nossa Secretaria de Segurança Pública Municipal, que lá existe, e para o nosso comandante Lancaxa, é que nós não devemos mais aceitar esse tipo de atuação desses marginais lá na nossa cidade. E que ele permaneça preso, né? Ele permaneça preso, porque é um marginal, é uma pessoa de perigo para a sociedade, né? Ninguém aguenta mais, entendeu? Ele se vai e volta, vai e volta. Tomara que a justiça agora deixe ele por um bom tempo. Porque isso aí foi um crime qualificado, foi um fundo qualificado, né? Ele deu um prejuízo ao patrimônio público, né? E também utilizando de meios, você está vendo aqui, artesanais. E não respeitando o cidadão, porque é uma pessoa que sai de 4 horas da manhã para roubar. Isso aí não merece, entendeu? Está no meio da sociedade. Verdade, está certo. É o trabalho. Agora aqui, vamos preservar a identidade das pessoas que aqui estão. São pessoas trabalhadoras, cidadãos, mas que foram vidas. Você é gerente do local, não é isso? Eu sou gerente lá do Terminal Rodoviário da cidade de Zé de Freitas. Por muitos dias vem acontecendo vários arrombamentos lá no Terminal Rodoviário. Uma cidade, de certo dia para cá, ficou uma cidade muito periculosa, né? Arrombamento por cima de arrombamento. E a gente fica submisso a essa bandidagem na nossa cidade. Coisas que não aconteciam antes, né? Verdade. Está certo. O senhor Henrique, ou não? O senhor, como é o seu nome? O senhor Antônio. O senhor Antônio está aqui também, foi vítima dele, é o senhor Antônio? Foi vítima. Eu sou o dono do boxe mesmo, né? Ele rompeu lá, ele chegou a levar o quê, tanto? Ele chegou a não entrar, não. É porque aí é vírus, logo avistaram, né? Mas graças a Deus o senhor não pegou esse prejuízo. Não, no momento agora não peguei não, porque não deu tempo para ele entrar, né? Mas outras vezes sim. Sim, outras vezes sim. Levaram televisão, decodificador de assinaturas. Prejuízo grande, né? Prejuízo grande, né? Para hoje, né? Está certo. Está aí, para benizar o trabalho aqui, olha, da guarda municipal da cidade de José de Frentes, que fez aí a prisão desse elemento, considerado de alta periculosidade. Com as imagens do chinês, Ivan Lima no rastro da notícia.